Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Com a graça de Deus eu trago mais um programa Parada Espiritual com o sacerdote Fernando Parada e hoje nós trazemos um programa muito especial onde nós vamos apresentar as previsões para o ano de 2020 Salve Fernando, tudo na paz? Salve, namastê, axé a todos mais um ano, terceiro ano consecutivo que vamos fazer as nossas previsões, né João? Isso aí, isso aí E para todos os irmãos que estão vendo esse vídeo, não deixem de ver o vídeo que foi a retrospectiva das previsões que já está lá no canal disponível para vocês aí vocês vejam tudo o que já foi previsto, como aconteceu e para a gente ter uma ideia do que pode estar vindo a ser demonstrado nesse vídeo para o ano de 2020 Fernando, vou começar esse vídeo fazendo a pergunta que eu acho que todo mundo faz Pela sua mão, pelo seu jogo, quais seriam os regentes do ano de 2020? Eu já tinha visto antes, eu estou confirmando agora Bom, senhores Não sou adivinho Se eu fosse adivinho, eu diria o número dos números da cena Da mega cena, ficaria rico Quando um oraculista verifica o seu método seja pelos busos, pelas cartas, pelas rumas Nós damos um prognóstico baseado na nossa intuição e também no nosso conhecimento técnico Muita gente dizendo por aí que o ano vai ser de Oxalá O que eu discordo completamente Não é de Oxalá Não vai ser um ano de paz Não vai ser um ano de criação nem cocriação, pelo menos para o Brasil Agora eu vou deixar bem claro a visão do meu preto velho em relação ao que é Orixá regente do ano Ele diz que é o ano de todos os orixás De uma pessoa Ou a vida de uma pessoa e de outra Ela pode ser influenciada de formas diferentes Então, digamos, um país que está em guerra civil Não adianta dizer que vai ser ano de Oxalá Que essa guerra não vai parar tão cedo Um país que está sofrendo com uma doença Terrível, digamos, ebola Alguma coisa Não adianta fazer a previsão e dizer que vai ser de Xangô Aliás, o que vai ser de Obaloaê Obaloaê deveria trazer a cura E na verdade é um ano que traz contrariedades O ano que vem vai ser ano de Xangô Tem algumas pessoas, infelizmente, hoje em dia Está se comercializando demais A internet, talvez eu seja culpado também Porque apareço algumas vezes aqui na internet E eu vejo pessoas usando técnicas que não são as verdadeiras Existe um Odu, por exemplo Odu Irosun Ele responde com o número 4 Tem pessoas que simplesmente fazem a conta 2020, 2022, 4 4 rege Oxóssi e Iemanjá Aí diz, o ano vai ser de Oxóssi e de Iemanjá Está redondamente errado Eu vi um outro sacerdote também Eu não gosto de me influenciar, mas por acaso vi Então o ano vai ser de Oxalá Está redondamente errado O ano é de Xangô Novamente, Xangô regeu o ano retrasado Ogun regeu agora E agora eu faço o ano de Xangô Junto com Iemanjá Regendo Iansã e também Exu Vai ser um ano ígneo Vai ser um ano de fogo Vai ser um ano de fogo Tudo muito rápido Xangô, ele é terra, ele é fogo Exu, a energia dele é fogo, é terra Iemanjá Eu posso dizer que quando rege Xangô Também rege as energias dos caminhos das três Yabás que o acompanham Oxum, Obá e Iansã Então a própria Iemanjá Existem momentos que ela é dura com os seus filhos Existem momentos que ela é maternal Existem momentos que ela é guerreira Olha o Gunté Então a própria Iemanjá representa os três caminhos Não que ela seja mulher de Xangô Claro Mas ela representa os caminhos do sagrado feminino se manifestando Mas o ano é Xangô Com Iemanjá Exu E Iansã Ou seja Para o Brasil a gente vê Fenômenos naturais Catastróficos Ligados à terra e água Vai ser ano de chuva Vai ser ano de tempestade Vai ser ano de desmoronamento Não só no Brasil Eu vejo catástrofes naturais acontecendo também em outros países Onde tem muito contato com o mar Países de ilha Países que tem seu litoral muito expressivo Quanto à justiça Ah, é um ano de justiça Deveria ser Deveria ser Mas em países onde a justiça é inexpressiva ou lenta A única coisa que pode acontecer é haver mudanças Mas que vai ser feita a justiça não Xangô vem com rapidez cortando cabeças Aqueles que são Xangô traz a sentença O ruim corta a cabeça Mas Xangô ele é muito justo E tem machadinha também Então aquele que não estiver sendo correto Saiba que está com a lâmina da machada de Xangô A um centímetro do seu pescoço Eu sempre repito isso Então é um ano para rompimento de casamentos Casamentos que estejam andando em corta bamba Esteja havendo traição do marido que não toma a sua decisão Da mulher que não toma a sua decisão Casos de espancamento, etc Ano que vem é um ano de justiça para esses casos Pode haver ruptura de casamento, sim Pessoas que tem suas dúvidas Se o relacionamento está havendo alguém que está traindo Ano que vem é um ano que Xangô traz a Ele abre a cartilha para a pessoa Falar sua vida aí, você decide agora É um ano muito sério Vai correr muito rápido O queixo é muito rápido em tudo que faz Para o Brasil Eu vejo o enriquecimento do país O país em si tendo uma economia melhor Vai ter desemprego, sim Mas a economia do país para Principalmente para exportações melhorando Só que a vida financeira da classe média Se torna agora a classe média baixa Tudo vai se tornar mais difícil Nós vamos passar por uma crise séria Não vai haver queda de presidente Vai haver muita briga, vai haver muita discussão Mas não vai haver mudança nenhuma Muitos escândalos acontecendo de todos os lados Mas não vejo finalização agora Uma das coisas que eu vejo é falecimento de um presidente Ou ex-presidente Muito expressivo na América do Sul Não quero dar nomes agora Assim como não quis dar nomes Aliás, eu nem sabia o nome Do apresentador Nós dissemos Um grande comunicador brasileiro faria a passagem E aconteceu Muitas coisas a gente fala aqui E pede para que não aconteça Acidentes Mortes Mas Quando a gente Xangô Xangô vai trazer a justiça Então assim Quem errou, quem agiu mal Vai pagar Ou presidentes ou ex-presidentes Estou me referindo também a países vizinhos Talvez muito mais a países vizinhos Brasil Tudo vai passar muito rápido É um ano de crises Nós estamos entrando numa crise muito grande Me preocupo muito com empresas Eu fui da área de turismo muitos anos Então assim Me preocupo muito com empresas Que estejam vindo investir aqui no Brasil Achando que vão ganhar seu dinheiro na área de turismo E ano que vem não é um ano bom de turismo É um ano para guardar É um ano para fazer suas reservas Assim como este ano Foi um ano para fazer reservas Porque olha as novidades de fim de ano A cotação das moedas estrangeiras Como é que estão É um ano de brigas É um ano de brigas O Barra respondendo Um ano de brigas Principalmente dentro das famílias Estejam todos pacientes e resilientes Mas o que estava escondido ano que vem Não é um ano de mentira mais As coisas vêm todas à tona Para que seja feito um expurgo do que é negativo Falecimento de mais um comunicador 13 Icu Se o Brasil chorou agora O Brasil vai chorar novamente Bom, João Eu prefiro que você me faça as perguntas Do que eu ficar aqui tirando Bom, Fernando O que acontece Eu vou perguntar para você Você já até falou algo a respeito Mas na questão política Sendo um ano de Xangô Porque na questão política Não somente em toda a questão política brasileira Mas também dentro das famílias brasileiras A questão política separou muitas pessoas Dentro de laços familiares Então, levando isso em conta As pessoas hoje pararam de discutir O que é melhor na política E sim começaram a defender lados E as pessoas que defendem esses lados Ao invés de defender uma política aplicada Então, no campo político Você já disse que o presidente não vai cair Mas existe Por ser um ano de Xangô Você consegue dar alguma outra previsão Referente ao mundo político Que pode estar sendo Algo esclarecedor Para quem está vendo aqui a nossa previsão Como as coisas vão passar muito rapidamente Vai ser o ano mais rápido para todos Aqueles que consideraram esse ano ruim Vai ser o ano mais difícil Para a política brasileira Não vejo transição de governo A não ser Continua do jeito que está Daí na direita Não vejo esquerda passando para frente Muitos escândalos surgindo Sim Mas não há uma finalização do processo O que tem acontecido de ruptura É que o Brasil é muito imaturo politicamente E não sabe votar A verdade é essa Nós estamos anos de ditadura E quando tivemos a nossa liberdade Ainda não temos aquela experiência Até os franceses estão com essa dificuldade Um país tão liberal E votaram em um país Que inclui o qual é o presidente Que dá pitaco nos outros países E estão enfrentando uma greve geral terrível Inclusive lá Então não resolve seus próprios problemas Então assim Dentro do Mesmo o país que Tem uma evolução mental Das pessoas falam De política que tem Todos discutem Tentam chegar a um denominador comum Nem esses países mais evoluídos Porque o brasileiro ele vota Conforme o interesse dele Ele não pensa no todo A maioria das pessoas Torna-se uma divisão de clubinhos O meu certo e o seu errado Então ninguém pensa no O que é melhor para a nação E também ninguém faz o melhor para a nação Essas brigas Isso aí prova a pequena maturidade Inclusive espiritual Da pessoa que não sabe ouvir o não Nós estamos vivendo uma realidade hoje em dia Que se você ouve o não A tecnologia nos permite bloquear Ali na telinha Ou na telinha aqui Pronto, não quero falar Estamos nos tornando crianças Do ponto de vista político e emocional Não discutimos mais nada Não tem um ponto em comum Se você não pensa como eu penso Eu te bloqueei E você sai da minha vida Isso se chama radicalismo Então as pessoas têm que perceber Que enquanto nós estamos aqui Sofrendo pelos políticos Eles não estão sofrendo por nós Então amem os seus parentes Que quem vai eles enterrar Na hora que você fizer a passagem Vão ser os seus parentes Que talvez você mesmo tenha bloqueado Não assuma posição nenhuma Porque os próprios políticos brasileiros Não assumem posição E mudam Eles mudam Conforme a conveniência Isso aí são pela venda Eles se vendem Infelizmente nós temos maturidade Política E espiritual Que o brasileiro faz Conforme a conveniência dele Uma coisa Boa Mais riquezas surgindo para o país Eu vejo O do Obará Que é a abundância Surgindo aqui Então Nossas riquezas sendo mais Melhor Talvez melhor Aproveitadas Mas Não vai ser um ano Muito diferente Do que esse ano Só vai ser um ano De justiça E talvez haja até Escândalos bem Com a própria justiça Mas no Brasil A gente já viu Como é que acontece A própria justiça do Brasil Ela decepciona A nossa carta magna Ela decepciona Somos um país confuso Somos um país confuso E cabe cada um de nós Olhar o que for melhor Para poder fazer acontecer Esse ano que vem Não é um ano As pessoas falam Estou desempregado Não é um ano Para meio termo Quem O simples O trabalhador rural Vai ter emprego Ou que se especializou Em algum estudo Em alguma Seja o que for Aquele que lutou Aquele que fez Fez por si Ele vai encontrar emprego Mas aquele que ficou parado Ao longo desses Três Quatro Cinco anos E deixou as águas correrem Esses terão mais dificuldades Que é um ano de desemprego Para os que estão em meio termo Xangô cobra muito isso Posicionamento Então aqueles que estão parados Não vão ter sucesso É um ano muito decisivo O que você quer da sua vida Coloca como objetivo Mas eu não tenho um background Não estudei isso Não especializei Não melhorei Não fiz isso para melhorar Então é por isso Que você está passando por isso É uma situação Ela é bem É cruel Mas traduzindo Vai conseguir emprego Quem tem estudo Vai conseguir emprego Os simples Que sabem que não precisa de estudo Mas querem trabalhar Mas aqueles que querem chegar A uma posição maior Sem ter o preparo Esses vão passar Por um momento de dificuldade O Brasil tem um posicionamento Todas as pessoas Bom Alguma coisa que você possa nos falar Da área de saúde e educação? Lembro do ano retrasado Quando eu falei Antes de ser Xangô Entrando Nós vamos ter um problema de peste Eu tenho uma coisa comigo Toda vez que entra Xangô Alguma coisa acontece De problemas para a saúde Então pode haver agora No começo do ano Uma proliferação De alguma doença Não vai ter A proporção Que a febre amargura Ela teve Que era uma doença Praticamente extinta Não vai ter O que aconteceu Mas nós vamos sofrer Com doenças complicais No começo do ano Até fevereiro E depois Volta ao normal Quanto a educação Não tem grandes transformações O Brasil continua afundado O que é justo O que é justo é o seguinte Não trabalhou ao longo De todos esses anos E estamos pagando Por esse não trabalho E aqueles que entraram Na energia do país E não tentaram sair Daquela roda De São Saara Da roda Do pensamento Daquilo que se faz Dar voltas Vai pagar por isso Então o desemprego Vem para aquele Que não tem preparo Infelizmente É uma Generalizando Claro Tem casos que você Tem exceções Do ponto de vista Do ponto de vista de economia Eu falei para você Eu vejo dinheiro Entrando para o país Não necessariamente Para as pessoas Que me respondem O sum E o sum Traz caminhos Com o xós E quando tem o xós O dinheiro que entra É o dinheiro que sai Então cuidado com dívidas Não se indivíduos Caminhos abertos Para as pesquisas Dentro da saúde Também Eta Ogundá Juntamente Ogundá Abrindo os caminhos Juntamente com Baguaê Ótimo Continuamos Lembra que eu dei Aquela previsão Brasil Acordo do câncer Sim É verdade E Agora Fernando Você já colocou A questão Da Do emprego Para algumas pessoas Saindo um pouco Da questão financeira Entrando mais No âmbito familiar Da pessoa comum O que que você Vê Como Reestruturação familiar Mesmo com esse problema Político Existe algo que você Possa dizer Quanto a questão De reestruturação familiar Pessoas que brigaram Na família Seja por qualquer questão Existe É um ano Onde Existe a possibilidade Que a justiça Apareça E que Digamos assim As pontas soltas Os mal entendidos Sejam resolvidos Os perdões Aconteçam Que precisam acontecer Até o final Das águas de Oxalá Ou seja Até março Aqueles que souberem Pedir o perdão Vão ter suas famílias Reestruturadas É um ano Para pedir perdão Também Reestruture Os seus Porque se A família É um micro país O Brasil Nada mais é Qualquer nação Nada mais é Do que a extensão Da sua família Não brigue Com aqueles Por motivos Por motivos Tão inclusivos Na minha Também Então vamos É um ano Para pedir perdão Aceitar os erros E com sinceridade Terminar o ano E dar um abraço Naquele que você Se indispôs Mas acima É a justiça Nem todos Estão certos Nem o lado direito Nem o lado esquerdo Nem o branco Nem o preto Mas é uma coisa Que sinto dizer Continuam ainda As brigas Por causa do fenômeno Religioso no Brasil As perseguições E o preconceito Isso ainda leva um tempo Para ser Digamos assim A educação Porque o fenômeno É o seguinte A pessoa sai De uma igreja Católica Que não lhe ofereceu Nada Porque estava Procurou uma célula Não vou dizer nomes Nesta célula Passou a ser Mais moralista Apontar os defeitos Dos outros Se não seus E com isso Encontrou o preconceito Em relação ao mundo Mas não está Resolvendo os seus problemas Até a pessoa Ter a maturidade Mental Espiritual Estar fazendo Ser errado Vai uns 20 anos E a pessoa Falar Não, eu prefiro Ser meu É melhor Não ter religião Do que criticar A religião dos outros É verdade E talvez Eu não tenha Me expressado De uma forma ampla A questão do perdão A questão Da reestruturação Não somente De família Mas de Com amigos Com pessoas próximas Colegas de trabalho Você que teve Uma briga Com alguém E quer Reestruturar Quer Criar Recriar Esse processo É um ano Que seria um ano Propício para isso Sim, com certeza Com certeza Porque Emma já traz Essa doçura Exu cobra Isso de você Exu bagunça Mas vê até que ponto Você vai E Ansan Dá um movimento Sopro necessário Para que você faça isso Outra coisa A gente fala assim Ah, minha vida está ruim Por que você procura Os busos Você procura os busos Para ter um prognóstico Uma previsão Da sua vida E como corrigir De repente Você está passando Por um momento Tem um Odu negativo Na sua vida E esse Odu Tem 16 ebós Que podem ser usados Para fazer uma correção Então assim Creia ou não creia Muitos banhos Muitos Muitos Certos tipos de jejum Cortar algumas quesilas Fazer ebó Resolve Eu sou exemplo disso Eu consigo tirar momentos Eu tenho um Odu negativo Que nasceu comigo Eu trato Eu tiro E eu coloco abundância Na minha vida E graças a Deus Eu e os meus Estamos muito bem Então você pode fazer isso Sim Tem como positivar Sua energia Através da ritualística É por isso que existe O trabalho espiritual Dentro dos grupos Veja bem Isso aqui não é o médio Fernando Que trabalha com a entidade É outra coisa A entidade que trabalha lá Não cobra nenhum centavo Aqui vai o material E esse material É utilizado ritualisticamente Para te ajudar Então descobrindo O que é que acontece com você A gente sabe Que remédio dá Basicamente isso O Brasil precisaria De um Odu negativo Um Odu negativo Eu não imagino O custo Nem o tamanho Desse trabalho Não Todo o litoral do Brasil Entregando Suas oferendas Para poder Melhorar Isso aqui Seria interessante Ver alguma coisa Assim do tipo Acontecer Uma união Para essa questão Fernando Nós falamos De saúde Falamos de economia Falamos de política Você mencionou Muito A questão Do desastres naturais Você tem como Dar uma Digamos assim Uma especificada Melhor nisso Comentar um pouco Mais Mas cuidado Com as barragens Ainda Assim como aconteceu Com o Brumadinho Podem acontecer Com outras Também É um ano Que tem água É um ano Que tem fogo É um ano Que tem vento As nossas queimadas Vão continuar Isso não é novidade Acho que não existem Fogo Assim como disse A minha entidade Falou Os deuses do fogo Estão revoltados Então a mesma coisa Que está acontecendo agora Vai ser com água Mas quando é com água Geralmente envolve Ou alguma catástrofe Com chuva No começo do ano No Brasil E isso se estende também Aos irmãos do Oriente Pode ter um problema sério No hemisfério norte Com furacão Yansã Yansã regendo Fogo Acidentes Causados por fogos Acidentes naturais Brasil Não vejo problemas De crise política Além dos que já estão Além dos que eu já previ Tá certo Você acha que faltou A gente falar Sobre alguma coisa Ou acho que Isso já Englobou bem Você quer botar Mais uma questão O Brasil está começando agora Acabamos de nascer Se a gente pegar Todos os nossos erros Todos os nossos defeitos E transformar isso Em algo positivo E falar Onde é que eu estou errando Vou melhorar isso Nós vamos conseguir Melhorar logo logo Mas assim A economia Ela vai ter uma queda Vai tomar um impulso E levantar novamente Do ponto de vista espiritual Trabalhe muito Para o Xosse Faça muito Para o Eboal Para o Ubará O Ubará Na verdade Você agrada E tem que dizer Para quem saiba Fazer isso Porque é um Odum Muito melindroso Mas Tudo que está ligado Ao Até o Ubará Que traz também A fartura Tudo em dobro Saiba Para tratar desses Orixás Ofereça tudo em dobro Para você receber Tudo em dobro Vai acender um incenso Acende dois Vai acender uma vela Acende duas Para você e para o teu irmão Faça tudo em dobro Quero fazer uma oferenda Para o meu catiço Faça duas Então tudo em dobro Para você receber tudo em dobro Ano que vem Como eu falei É um ano de justiça Mais um ano de O que está acontecendo Dentro do núcleo Da sua vida É o que vai Ter a tendência A ter suas máscaras caídas E uma coisa que eu vi E agora confirmo É o excesso de sacerdotes No Brasil Estamos com o excesso de sacerdotes Áfricos Principalmente na Umbanda Não é todo mundo que vai ficar A pessoa vai muito Por curiosidade Para aprender Ser sacerdote Dentro da sua própria casa E cuidar dos seus Mas falta ainda Esse conhecimento Falta a experiência Falta o empirismo Cuidado Os novos sacerdotes Vocês devem aprender Bastante ainda Com quem já está Na caminhada Para que não acendam Suas velas erradas E não guiem Seus filhos Para caminhos portuosos E nem suas próprias vidas E não façam previsões De orixá Que não vai reger Isso é muito sério Mas Como diz meu preto velho Todos os orixás vão reger Então Conforme a conveniência De cada um Aceitem ou não Os conselhos Que os busos passam Tá certo Fernando Para quem quiser Jogar busos com você Fala o seu zap Para a gente 11 9 5379 1530 Se por acaso Estiver longe Esses dias É porque eu estou fora Do Brasil Agora no final do ano Estamos fazendo Trabalho fora Mas eu estou atendendo Alguns horários Por causa da Diferença de 4 horas Eu consigo atender Principalmente Final de tarde À noite E As previsões São essas Desejo a todos Um feliz ano novo Que tenha o melhor ano novo Mesmo que as previsões Sejam um pouco duras Eu desejo a todos vocês O melhor ano E que o Bará Traga muita 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 abundância Façam tudo Em dobro Muito axé Axé, Fernando E para vocês Meus irmãos Muito obrigado Por nos acompanharem Até agora Não esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal Pois ajuda muito No desenvolvimento Do trabalho E até o nosso Próximo programa E até o nosso